Parou, parou. Pode descer, irmão. Pode descer. Obrigado. Parou, parou. Pode costar, pode costar. Parou, parou. Ele está atrás do caminhão. Pode costar. Galera, o negócio é o seguinte. Eu estou querendo comprar um carro e está acontecendo algumas coisas aqui, tá ligado? E eu vou contar para vocês, então já faz um favor, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo, beleza? Está eu, meu mano Alfa aqui, meu mano Will, não é não? E hoje nós vamos fazer um negócio errado, não é isso? Conta para nós aí. Então. Conta aí. O cara me devendo aí, tá ligado? Aham. E eu estou querendo passar nele um susto. Eu nem quero dinheiro, eu quero mais passar um susto. Entendi, quanto que é? Aí eu estou ameaçando ele já tem uns dias, tá ligado? 20 minutos só. O quê? Não acredito. Aí nós chamamos o Will, né? E o Will falou, beleza, bora, né? Só que é por isso que nós chamamos o Will. Aham. Porque se nós falar, ele vai desconfiar na hora que é nós, tá ligado? Entendi, entendi. Não vai dar muito certo. Não vai prestar. Aí o Will Tano, ele não conhece o Will. Aí ele vai botar fé no sequestro, entendeu? Entendi. É, vai botar fé no sequestro, entendeu, Will? Aí nós não vamos falar nada. É você que vai falar, ô vagabundo, tem que pagar o que der. O que é isso? O cara meteu um drift ali, velho. Você viu, Will? Se nós estivéssemos trampando, já tinha parado. Já há muito tempo, a gente já tava uns tapas na cara dele. Ficou, olha aí, meu irmão, tá mentirando? Ó, então vamos fazer o seguinte. É, eu com essa cara de favela lá, que também é pra ladrão. E falar em negócio de dever, mano, tem um cara me devendo num trem aí, viu? E não é 20 não, é 100 mil, mano. Mas como é que ele paga? Ele saiu da city. Aquele cara do negócio não te pagou até hoje, não? Não, hein. Da ativa, tá me devendo 100 mil até hoje. É possível, velho? Sacanagem, mano. E entra na cidade de Mairão, né? Eu não acho que não, mas aqui, qualquer coisa, nós é PRF, tá ligado? Só parar uma igual na Blitz aí, né, não? Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Que isso, hein? Nossa senhora, nós estamos muito corruptos, velho. É, então a gente vai virar corruptos. Nós vamos sequestrar, nós vamos sequestrar, não pode. Então eu tenho que trocar de roupa e vestir uma massa, tá ligado? É, todo mundo tem, resolve? A minha já anda no pente. Você tá doido de palhaço. Ah, eu tenho também, Bergen. Você tem, Will? Eu tenho não. Vou pro lado, cara. O Will é do lado do certo, da força, você não tá entendendo? Eu também sou, Will. Aham, sei. Deixa eu falar com você. Vamos fazer o seguinte, vamos poupar meu carro, então. E nós, eu tenho que mudar de roupa, eu não posso sequer essa roupa, não. Senão ele vai reconhecer. Pô, não, pô, não. Eu nem ousei. O Will, não é não, Will. Eu também não. Olha, eu tenho que comprar um carro, porque eu preciso comprar um carro zero, mano. Tem um povo me enchendo o saco, falando que eu só compro o carro full drift já, com tudo, tá ligado? Eu vou ter que comprar um concessionário agora. Por que coisa que você tá querendo comprar um carro? Ah, mano, tem uns 50 mil aí, tá ligado? Vamos te ajudar a olhar ali. Olha aí, como é que tá essa veia do mano aqui, bonitinha. O da roda combinou com o carro. Ei, gente, ei, gente, segue aí. Só eu confundo o T-Lamb e o Johnny, véi. T-Lamb e Johnny? Que isso, mano, sério? Eu acho que vocês igualzinhos, véi. Que isso, cara? T-Lamb e o Johnny? Eu sou homem, pô. Lá é ele. Ó, que... E aí. Ó, Johnny aí, Johnny, tirando você, véi. Deixa eu ver esse cara tirar você, não, mano. Ó, tá bonito essa EcoSport, mas eu tenho que comprar um carro pra mim hoje, eu vou comprar. Ô, tem alguém querendo comprar uma C10 aí, não? Tô vendendo, você não quer comprar uma C10 aí, não? Onde você quer essa C10, ti? Vou nada. Espera até mais tarde, eu sei de um cara que quer comprar um, sabe? Agora ele não tá aí, não. Tô vendendo um Golfe, viu? Um Golfe? Quatro e meio. Qual? Um, um quatro e meio. Mas eu não vou comprar carro dos outros mais, não, mano. Eu vou comprar um na concessionária pra fazer um projeto mil, tá ligado? Sil, pra fazer um projeto mil. Igual eu fiz com a BMW. Minha BMW foi o único carro, mano. Minha BMW foi o único. Você ficou com ela? Um pouquinho. Um pouquinho. Os caras, né, eu precisava de uma C10, agora eu tô querendo vender a C10. Olha, mano, gostou. Começou a andar comigo, deu isso aí. Esse carro que eu vou comprar não vai ser azul. Eu tô passada, chocada. O que eu mais tô pensando aqui, ó. A Chevette. Não, tio, eu tenho um carro pra você comprar que ninguém tem na City. 49,900. Qual? Corsinha. Corsa? O Corsa. Ninguém tem, é raro de ver. Mas... Comprei esse DS3 aí, ó. Citroën. DS3? Que é uma raridade? Puxa nele lá, dá uma volta no Corsa. Cadê o Corsa? Puxa o Corsa. Ninguém tem o Corsa. Ô, ô, ô. Por que é que ninguém tem o Corsa aqui? Não sei. Puxa o Corsa pra nós aí. Puxa, deixa eu ver o Corsa. Vou comprar um Corsa. Nossa, olha a cor que veio. Ah, não. Tá de pra caralho. Tá vendo? Não é culpa minha. É culpa minha, Alfa. Sim, senhor. Oi. Meu querido, é como... Não, fosse com... Passei dois milzinhos. Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. Rapaz, eu tô falido, ó. Mentiroso. Pelo amor de Deus, mano. Pô, tá sério pro meu lado. Ó, oita, que é isso? Andando de Corsa, duas portas, hein. Esse aqui é diferenciado, viu? Ó. Esse aqui só tu vai ter... Vira aquele bonecão de plástico. Nossa, mano, esse azul tá muito feio. Ó. Meu Deus, mano. Ô, o Alfa te falou do negócio do Johnny lá, que é... Psss, você é incrível. Ô, Johnny ficou bravo, viado. O quê? Ficou o Alfa cobrando ele lá. Ah, não, vai sequestrar ele lá. Psss, fala nada, não. Ah, não vou meter o resolve na cara dele. Eita. Cara do 350Z doidão, hein. Acho que ele acabou de comprar esse Z-Team. Ah, é o Will, né? Acho que é. Mano. O Cossinho é um negócio diferenciado, né? Dá pra tu fazer um projetinho. Esse é o Tinha, amigo. Oba. Esse é o Tinha, hein. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada no que a gente consegue fazer. Carmo. Mano, eu acho que eu vou embora de Chevette, ó. Sério, mano. Aí tu chega no Juan lá e entra no grupo lá do Chevette. Eu já tô, pô. Me dá um Chevette aí. Me dá um Chevette. Eu vou comprar um Chevette, mano. Vai comprar um Chevette mesmo, filho. Vou comprar um Chevette. Pô, mano, eu tenho que comprar um carro pra fazer um projeto. Vai ser ele mesmo. Deixa eu chamar o Frajola ali pra ti. Tá na vez dele. Frajolinha. Oi. Chevetinho ali, ó. Chevetinho? Ai, papai. Manda um Chevette pra mim, Frajola. Eu tô... Na hora, meu patrão. Eu tô sem saber o que eu faço da minha vida. Eu vou comprar um Chevette. Eu acabei de comprar um também, você acredita? Quando você não sabe o que você compra, você tem que comprar um Chevette. Aprovado! Chevette? É, mas você não chega. Qual que é o seu nome, meu querido? É Tila Bucano. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que cor que você vai querer, meu mano? Rapaz, essa é que é a questão. Me dá um branquinho, vai. Branquinho? Uhum. Tá na mão, meu patrão. Valeu. Só pagar o boleto. Ah, tamo junto. Aí, pô. Pô, mano. É isso? Já coloca ele no clube do Chevette, viu? Já tem? Já tô lá. Eu só não tinha o Chevette. Já tá, né? Agora eu tô o Chevette. Eu tava no clube do Chevette, eu não tinha o Chevette, velho. Como assim? Aí, calma aí, mano. Antes de você ir, deixa eu te passar um... Pode falar, fica ao vontade. Não passar direito, eu vou pedir pra demitir. Ó, que isso. Olha. Só por conta de ser um Chevette, hein? Ó, aí se ganhou dois kits de limpeza, tá vendo? Ah, Chevette tem que ser, né, pô? Ou, eu vou ali mexer nesse trem. Entra aí, Will. Vai lá, mano. Não, se você dá uma mecânica, eu pego meu carro ali e vou lá. Vamos lá, você vai mexer o seu também, né? Cabe o quarto aqui atrás? Cabe o quarto? Não, não. Cabe não, cabe não. Não, só dois. Que pá, hein? Pois é. Vou lá deixar meu Chevette in style. Ó, a catada de pneu. Ah, Expo. Nossa senhora. Deu ruim, eu te... O cara me pagou ali agora. Ele te pagou? Pagou. Ih, rapaz. A filha da azul e nós ia sequestrar ele, velho. Ah, poxa. Oi, Chevetinho, como é que é espertinho, mano? Ele é bom, eu tenho. Pô. Ah, moleque. Vamos ir seguindo. Ah, é o Will, pô, tá doido? É o Will. Tá doido. Já ia sacar aqui, ó. Rapaz, Chevetinho, parece que anda, hein? Ele é bom, mas ele dá duzentos e pouco full. Duzentos e quarenta, eu acho. Vale o que? Um cento e trinta, tu nada? Ah... Não, vale menos. Um de quinto. Um cem? É. Aí eu não tenho coragem de pagar cem, não. Mas... Esse aqui eu não vou vender, não. Vai fazer igual o golzinho, tá ligado? Fazer um projetinho nele, maneiro. Tá ligado? Esse é o projetinho pra turma. Pra turma, é o projetinho pra galera da GoPro, né? Não, rapaziada? É, eu tô ligado. O povo tava falando aí, não. Que o Michael só compra carro full. Eles acham que o Nelly fica de oi, não. Não é? Acha que nós não temos a mãe dos comentários, não. Olha, rapaz. Ó, ó. Aí, toma. Ah, rapaz, tem braço, velho. Jesus amado, só uma arma na mosca. Calma, senhor. Tem braço. Ô, mochefinha. Ô, Darlan. Mô, cumpade. Opa. Bora dar um grau nesse avete aqui? Bora. Darlan? Não tô escutando Darlan, velho. Não, ele não tá falando, não. Aí. Bora dar um grau nesse avete aqui pra nós? Dona do América. Dona do América. Eita, matou o menino. Aqui mesmo, Darlan? Darlan, tá ouvindo? Não. Eu vou lá no último. Vou lá na última, na última. Ah, o Will foi lá na última. Pagou o Pro, fica melhor na última. Vou parar aqui. É o Mike aqui? Não é não. Não é não. Ô, Mike. Oi. Ô, Mike, tô vendendo um carro ali, quer não? Qual que é? Tô vendendo uma nova ali, quer não? Qual que é? Ah, saveiro. Não, quer não, obrigado. Oi, Darlan. Ah, G7. O que é que você pretende? Pretendo futricar esse trem aí e deixar do meu jeito. Cara, parece que caiu um poste em cima dele, é normal? É, tem que botar rosa e uma orbital vermelha. Que isso, tá me tirando. Combinação perfeita. Isso aí, isso aí. Não dá, não dá, não. Não dá, apesar que tá bonito. Olha, eu tô vendo aí. Deixa eu ver se tá bonito. Ó, volta aquela roda ali, volta aquela roda ali. Volta. E aí, meu mano, sobe? Não, não. Opa. Deixa eu sair aqui, deixa eu fazer o bagulho. Achei, coloca aquelas rodas lá, ó. Tá. Nós vim na... É essa mesmo que eu tava querendo. Ah, tá. Coloca aquela roda de caravan, sabe? Essa. Essa aí. Essa. Joga pro chão. Não, a maior. A maior de toda. Joga pro chão. O máximo? O máximo. Cuidado que dá uma pegada na caixa. Eu vejo. Dá não, dá não, pode ir. Dá não, velho. Dá não, velho. Dá não, velho. Aí, ó. Nossa senhora, eita fega, mano. Mano. Só pra deixar pica. Caramba. Dá pra pôr um somzinho na treta, velho. Dá pra pôr um somzinho? Dá. Ô, velho. Eu queria um branco azulado. Branco azulado? É. Aí. Assim ou você falou azulado pelo perolado? É azulado pelo perolado. Tenta pelo perolado, fazendo favor. Branco. Deixa ele branco gelo aí. E azulado pelo perolado. Um branco mais claro, não? Não, é porque senão o perolado não pega muito. Ah, tá. É esse aqui mesmo. Ah, rapaz. Assim? Bota um azul mais escuro. Deixa eu ver. Vem. Não, bota o branco branco. Branco branco. Aí. É, vai ser branco. Branco, branco mesmo. Vai ser branco. Tá. Branco é branco. Vai ser branco. É, o que que tem de som aí? Bota aí, deixa eu ver. Nossa, mano. Ficou bonito demais essas rodas nele, velho. Você tá doido. Ficou mesmo? Vixe. Sai, satanás. Olha. Ah, tem essa. Tem, 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 tem. Só tem essa? Não tem nem nada. Só essa, mano. Então é essa mesmo, é essa mesmo. O que que tem na frente? Dá pra mudar o que na frente? Cara, tem como se eu ia botar um 2J. Que isso? Não, 2J ainda não. 2J, aquele negócio fica pra fora? Ou não? Deixa eu ver. Fica. Fica. É, fica a survida pra fora. Não, quero não. No enquanto, não. É. Farol, para-choque, nada. Muda, não? Muda, muda. No farol, não, mano. Nem o para-choque. Tá. Mas muda o espalha. Se quiser, vamos botar um lip. Não. Quero originalzinho, originalzinho. Mano. Você tá montando Chora Boy, né? É, eu quero montar um Chora Boy. É, não, deixa aquário, deixa aquário, deixa aquário. Beleza, beleza. E turna tudo no talo aí. Vê quanto que deu. Deixa eu ver. Câmbio alongado, turbo, tudo. Nossa, esse nome ficou bonitinho. O farol traseiro, a lanterna traseira, não tem como nem trocar, não. Pelo aqui não, mano. Nossa. É, dá 30k fechado. Ótimo, é meu. É, só isso então? Uhum. Beleza, vou salvar aqui. Aí se você der, usar um martelinho de ouro nele aí. Tá precisando, né? Tá precisando. Nossa, eu gostei dessas rodas, mano. Eu também. Agora sim. Ah, vamos lá. Olha. Que isso? Ô, bota a placa preta pra mim. Eu posso te copiar? Porque ele não pôs no carro novo que eu comprei. Você vai colocar... Você comprou? Que carro que é o seu? Caramba. Ai, mas pode colocar aí. Vai ficar doideira. Vai ficar igual a você. Aí, ó. Placa preta. Não, vai ficar nada aí. O meu é chevette, pô. Aí, pô. Nossa, 1.500 na placa. Tá doido aí. Tá me roubando aí, Dalan. Tá me roubando. É! Tá uma merda! Esse país! Ô, brigadão, mano. Ô, ficou nice, hein? Ficou? Ficou bonito, tá? E você acha que eu vou andar como aqui? Vou andar sem do jeito que tá, meu patrão. Agora eu vou no encontro com ela. Matando as formigas, tá de boa. Nossa, do jeito que tá aqui é capaz. Mano, vou lá. Valeu. Chora, boy. Esse aqui é o verdadeiro chora, boy. Dá até dó de passar nos... Meu pai tinha um chevette desse branquinho, sabia? Branquinho? Aham. Só que não era chora, boy, igual esse aqui, não. Ô! Esse aqui quase foi meu primeiro carro. Igualzinho esse aqui. É, vamos dar uma esticada pra ver. Ih, bicho ficou baixo, tá? Ficou, mano. Olha. Cê tá doido, bicho. Até que é uma base negativa aí pra cê. Ô, mano. Ficou lindo. Lindo. Peraí, cê nem mudou o seu farol, né? A cor de farol. A cor, né, que cê fala. Acho que cê jogou o Nino X. Não, não. Ai, tomei muta. Primeira muta dele. Não, não era nem pra cê ter passado ali nele. Nossa, mano, tá bonito. Vão lá no... Vão lá nos drifters, mano, tá com leitado? Uhum. Tá bonitão, meu. Tem que trabalhar hoje. Tem quando já dá pra ir nele. Hã? Mas tem quando, daqui a pouco já dá pra ir nele. É mesmo, né? Quatro da tarde. Já faz o... Já faz o amor. Já faz o amor. Ó. Fala, meu patrão. Mano, como é que... Tem como cê me ajudar? Meu caminhão enguiçou ali, véi. Eita, rapaz. Chamou o mecânico pra tu. Mano, eu não tô conseguindo chamar mecânico, mano. É isso que é o negócio. Peraí. Deixa eu chamar pra tu aqui. Deixa eu chamar aí. Nossa, mano, esse chevetão... Gostou, rapaz? Nossa, nervoso. Mano, meu sonho é ter um chevet desse, tá? Não queria falar nada não, viu? Aí, ó. O rapaz tá chegando. É o Thales que tá vindo. Vou trabalhar muito, mano. Valeu. Deixa eu esperar aqui. Deixa eu esperar aqui. Deixa eu esperar aqui. Nossa, mano, brancão ainda. E bonito, hein? Gostou, gostou. Gostou. Pode ser seu se você quiser. 100 mil. Acabei de comprar. Eu acabei de chegar na cidade, rapaz. Placa preta, pô. Placa preta. Rebaixado. É zero, não. É zero. Sabe quanto que eu tenho? Zero. 13 mil. Nossa, você tem muito dinheiro, viado. Ele deve ter no máximo dois quilômetros rodados. É dois km, é muito, hein, né? Mano, eu cheguei agora, mano. Tô na procura do... Tô trocando aí, ó. Pra conseguir comprar um. Eu vou comprar um chevet desse ainda. Ô, o chevet desse eu acho que é 30 conto, se eu não me engano, mano. Vou juntar e vou comprar, mano. É, ó. Cara, rapidão. Ó. Como é que é o nome de vocês, mano? O meu é tilambucano. O outro ali é alfa. Ah, prazer, mano. Juninho. Fala com a minha, agora. Juninho é nóis, Juninho. Tamo junto. É nóis. Faça seu contato aí, Juninho. É o chevet não. Não, é o chevet não, cara. É o caminhão. É o caminhão. É o caminhão do rapaz. É o caminhão? É o caminhão. Ai, mas pediram com guicho. Uai, mas o caminhão... Mas dá pra levar o caminhão no guicho, né? Mas é que não compensa pra ele, tá ligado? Porque ele ganha 1.500 na entrega. Aí ele vai gastar mil e... uns quebrados na... E o que eu faço com o caminhão? Não, faz só a ribboca. Faço só o chicletinho, o chicletinho. Joga um chiclete lá, então. Um arame encarpado. Passa o arame lá e... Claro, meu irmão. Boa. Pega meu número aí, mano. É que eu não sei ver ainda. Você mentaliza o alt. Mentaliza o alt e compartilha o número. Vai ser olha pra ele aí e compartilha o número. Alfa, bora fazer a boa pra ele sim comer o 5 seu? Bora. Que lindo, cara. Nossa, mano. Nossa, mano, vocês... Ah, mano, eu vou chorar aqui, mano. Agora? Compartilha seu contato. Na moral mesmo, mano. É nóis, você. Tamo junto. E tô vendo seu esforço aí, tá trabalhando forte, pô. É, mano. Meu... Meu sonho é só ter meu chevette pra mim. É um chevette? Se você quer, eu vou te mandar 20 mil aí agora. Ué, ó. Nossa, na moral... Aí, então eu te mando 20 ou eu vou te mandar 10? Quanto que é o... Caralho, mano. Qual que é o teu nome? Teu nome? Meu nome é Juninho, mano. Juninho, peraí. Vai lá com o pato teu teu chevette, meu pato. Nossa, mano, eu vou te... Prontinho lá, meu querido. Eita, na mão. Mano, eu amo você, mano. Não, não, não. Mas eu amo você. Eu só não dou o beijo de sempre que eu não sei dar beijo. GAY! Tá ligado, mano. Tamo junto. Tamo baixo daqui, ó. Tá só bate na... Como que bate assim, mano? Metaliza o Z. Aê, mano. Nossa, mano, eu amo você, mano. Lembrando, se você quiser jogar comigo, já sabe. O link tá na descrição. Eu quero comprar meu chevette. Falou, chefe. Vai lá comprar seu chevette. Bora, bora, bora. Se você comprou o chevette, você manda uma mensagem pra nós. Manda uma mensagem. O meu é Alpha. Alfa, deixa eu mandar um salve aí aqui, beleza? Aí, ó, compartilha. Nossa, mano, meu chevetinho tá style. Bora. O que é isso, meu patrão? O que é o Ceziro aí? Qual foi, doido? O que foi? Pô, foi mal aí, pô. É, nóis. De olho em você, hein, vagabundo. Que isso, chevetinho, dando ver. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. O que que ele tá arrumando ali? O que que ele tá arrumando? Tentar saltar no cara aí não, né? Tá de boa, tá de boa. Não, eu sou táxi, pô. Ah, tá. Eu fui tentar chamar alguma coisa, eu chamei o taxista, mano. Nossa. Quer ir pra faca também, pô? Brincadeira. Nossa, tá doido aí. Quase que eu já doei aqui no seu. Mostra pra ele aí, Alfa. Mostra pra ele aí, Alfa. Mas tá valendo. Caralho, velho. Já tava no jeito, já. Não, não. Valeu, valeu. Valeu. Tem que dar pavor no meu, não é não, Alfa? Do nada o cara para do lado do caminhoneiro. Eu era parar direto. Agora que eu sou da PR, ninguém para mais. Ah, é complicado. Tem alguém? Tem ninguém aqui, não. Tô doido de querer vir zampar aqui, Juma. Fala, meu patrão. Vai, meu querido. Como é que você tá? Bão demais, é só ouro naquele pique. Ô, queria colocar tubo, radiador, comando, pistão. Queria colocar tudo, velho. Escolhe a baia aí, o que você quiser pode encostar, meu patrão. Mas tem um problema. Qual o problema? Eu não tenho moral, não. Só tenho dinheiro, só. Sabe daqui, meu. Sabe daqui, mano. Sabe daqui. Ué, eu tô falando que... Você acha que a gente trabalha até as quatro, antes do evento? O que é que você acha? Vou atrampar. Para um vagabundo. Então acelera esse trem aí para pegar o salário de agora. Ó, por certeza. É isso aí. Aô! Match marcha, Joe. Match marcha, Joe. Ué? Você tá muito estressado. Você tá muito estressado, velho. Match marcha, Joe. É eu, porra? Vai. Conhece mais não? Quem que é aí? Conhece mais os papacali não, viado? Aí, que é? Tá brabo esse cara, né? Tá, tá. Não, hoje tá... Como é que tá aí? Como é que tá aí? O que que aconteceu aí? Ah, ambiente assim, não dá para desconfiar, né? É, eu tô ligado. Não, o cara passa, ré, depois volta, então. Ah, então, não dá para acreditar em qualquer um aí que aparece aí. É, não vou começar a trampar. Eu não sei quem que é o Steve do meio. É o Pedro. Ah, foi a nós, Pedro. Tamo junto. Valeu. Eu vou pegar lá, VTR lá também. Vocês estão com qual aí? Vocês estão com 0.1? 0.1. Tô sentindo. Nós vamos começar a trampar também um bocado aqui. Bom serviço para vocês. Valeu, 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 gente. Valeu. Alô. O que é isso? O cara sem educação. Vai que eu xinguei ele ali. Calma, calma. Mas ele falou certo, mano. Nosso carro é novo, tá ligado? Meu carro é novo. Não é do nada. Chega um chevetinho dando um ré, tá ligado? Vai. O cara tá ali pra qualquer coisa. Você tá ligado? Parou uns caras da X6 ali. Eu entendo o lado dele também. Você ia fazer a mesma coisa se você não sabia. Eu sou que não era. Não, não. Chulera aí. Bora. Rapaz, 180 já, ó. Nossa, que chevetinho bruto. E a suspensão preparadinha tá na mão, vô. Você viu? Tá indecente o bagulete. Os amortecedores super curto, ponto de eixo. É. Vai. Dá macio. Ele tá da hora, mano. Eu achei essas rodinhas. Casou, tá? Casou. Essa é do diplomata, né? É, é do diplomata. É do diplomata. Tinha três lá, não era? Não, acho que era. Tem mais dois. Tem um aqui. Ó o moquerido. Tem um PSG? O povo tá tudo ignorante hoje, tá vendo? Ninguém tá falando com a gente hoje. Opa. Opa, meu querido. Opa. Opa. Bota a baia um bocado. Oi? Bota a baia um bocado. Bora, vou puxar logo o KSV02 aqui, já entra aí. Posso puxar 02 lá que eu vou me pardar aqui. Vambora, trampar, meu parceiro. O carecão chegou. Amigo, qual que é o teu QRA? É o Dom, rapaz. É o Dom? É nó, é Dom. Ah, tamo junto. Ó, meu Pitty. Vambora. Portão pra nóis aí. Aberto. Fechei. Ó, hoje o avião caindo e nós estamos parando, tá? Todos. Ó o caminhãozinho com a parada. Já pode ir. Já começou, velho. Já começou. Ia ser 10 temendo, velho. O quinto de praga. Já parou os dois aí, ó. É. Parou, parou. Pode descer, irmão. Pode descer. Obrigado. Descendo. C10. C10 também. Descendo. Parou, parou. Pode costar, pode costar. Parou, parou. Costa atrás do caminhão. Pode costar. Vai, brincada. Vai, brincada. Vai, brincada. Passa atrás do caminhão ali. Vou botar a mão pra cima, fazendo favor, amigo. Levanta a mão pra cima. Isso. O que você tá transportando? Fala pra mim. Mecânica. Mecânica? Tem carro aí. Você pode abrir aqui o porta-malas pra nós? Deixa eu só tá revistando o seu por enquanto. Pera aí, rapidinho. Só tá revistando o seu primeiro. Calma. Calma. Esto. Tá tomando coca. Sanduíche. É muito importante. É, coca é o legal. É o legal, né? Abre pra gente aí, fazendo favor. Pode abaixar a mão. Mentaliza out, né? Isso. Pode abaixar a mão. Pera aí. Pera aí. Deixa eu começar certo dessa vez. Pera aí, pera aí. E aí, como é que tá essa ideia lá? Os caras tão puxando lá. Ah, tá. Ele só furou mesmo. Tu consegue abrir? Ah. Peça pro mecânico? Eu já vi, já vi. Não, tá tranquilo. Vai lá, meu querido. Bom dia pra vocês, tá? Só abordar de rotina mesmo. Toda vez eu não consigo abrir esse trem, velho. Ô, cidadão, não faz mais isso não, viu? Ah, beleza. Pode deixar. Do quê? A próxima é a multa aí. Do quê? O que que ele fez? Pra o parra da... Aplicou a multa nele? Não, apliquei não. Não vi não. Eu não tinha visto, mas pode aplicar. Você viu? Não, deixa, deixa, deixa. Ah, não, beleza. Vai lá, pastor. Valeu, 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 valeu. E aí, o que aconteceu, não? O que aconteceu, meu patrão? Aqui foi só o radar mesmo, ele tá liberado. Pode seguir, viagem. Ele furou o radar, foi? Na boa tarde, foi. Já apliquei a multa nele, pode seguir, tá? Foi a área, hein? Parou? Pode ir lá. Tá carregando o quê, meu querido? Tá bom serviço. Pô, eu tô carregando... Gagueja não. Eu tô carregando peça pra mecânico, pô, tá? Tem pra lembrar. Gosta ali. Gosta ali. Gosta atrás da VTR ali. Aê, meu patrão. Como é que é seu nome? Pai, meu nome é José Santos. José, faz favor pra nós desce com a mão pra cima, fazendo favor. Pra mim, a segurança e a segurança de você. Isso, meu patrão. Vou dar dano revistada ali, tu, tá? Tranquilo. Tá ficando sem gasolina aí? Pra tá cheio de combustível na cueca, rapaz? Não, porque meu carro é um aparatismo, cê sabe, né? Bebe. Ah, tá. Então, vamos lá. Faz favor, vem cá. Vou abaixar a mão. Bom, seu José, faz favor pra nós. Abre aí pra ver o que é que nós tem dentro. Ah. Então, tranquilo. É isso mesmo. Pode tá seguindo viagem, viu? Mas cuidado, não passa fora do radar, não. Porque senão nós vamos multar, viu? Não, tranquilo. Valeu aí. Valeu. Rapaz, o dia tá sendo produtivo hoje. Tá sendo produtivo. Vambora, porque hoje eu tô afim de prender um vagabundo, Dom. E tu? Hã? É dois. É dois, né? Tá com sangue no olho já também, né? Não, viz. Vambora, Dom. Bora, bora. E aí, Alfa? Vamos prender uns dois hoje, pelo menos? Dois? Bora. Dois é pouco, né? Não, dois até quatro horas. Quatro horas, eu tenho que tá no evento lá pro meu chevette. Dois mil anos depois. Ele tá saindo, ó, amarelo. Parei que ele tá saindo aí, bora. Ó, parar. Ó, parar. Eu queria mesmo era o chevette. Mas, vambora. Para aí. Desce do carro. Mano, fala pra mim. Pra que que você é burradar? Como é que é teu nome? Tá me escutando? Ó, Alok. Tá me escutando, Alok? Pra que que você é burradar? Você tá me escutando, ó, do Alok aí? Vixi. Alô, Alok. Ele tá... É. Com o ouvido ruim, tá tampado aí. Pera aí. Tá vazio, acabou de entregar lá? Não, tá cheio. Pode ir, irmão. Pode ir. Vai na fé. Vai com Deus. Vai com Jeová. Boa tarde, senhores. Tudo certo aí? Boa tarde. É isso, seus lindos. Tranquilo aí, cê troca. Bom demais? Rapaz, mas tá bom. Só pregando de dinheiro mesmo. É. Ó. Rapaz, eu abordei mais cedo. Tava com carga da mecânica. Tá limpo ainda? Tá limpo, tá limpo. Eu tô... Tem uns caras... O que é esses tu de apito? Tem uns caras passando a contramão no radar ali, rapaz. Que eu não... Eu... Vai ter que entrar na mecânica depois que passar por nós. Sério, tá errado isso aí. Tá errado. É totalmente errado, né? Esse aí tem que pegar mesmo e mudar uma mutinha só pra ele sentir o precinho. Eu já sei o que é que nós vamos fazer. Ó. Sabe o radar ali da polícia? O radar da polícia não. O radar da... Da mec? Do hospital. Lá atrás do hospital. Uhum. Se vocês puder, vou botar aqui a SV01 lá. Cê vê, mano. Pode ir atrás. Pode ir atrás e mutar mesmo. Hoje nós estamos mutando radar. Até começar o evento. Pode ser? Fechou. É que tá tendo outras... Acho que é rios aí que eu acho que é o mais importante. Oh, fica ligado também na moto vermelha, viu? Você tava lá pro norte? Aí eu falei, eu falei, eu falei. A gente acabou de vir lá. A gente prendeu um cara que tava com arma ali na praça. Uhum. E eu acho que a gente tem que manter uma QSV ali por cima ali, na região de St. Shores, e uma aqui pela cidade pra pegar essas infrações aí. Uhum. A gente vai e pega a outra. Pô, pô, vocês pegam a QSV02 e nós pegamos a Getan. Fica doendo a Getan. Até melhor. A Getan pode deixar aqui na cidade daí. Então você vai com eles pra lá. Então eu fico com a QSV02 aqui com o Alpha. Fechou? Só deixando ela lá. Quer ir você, o Dom de Getan? Vamos lá, vamos lá buscar lá. E aí o Kevin e o John ficam na Equinox aqui. Eu tô fora do rádio, tá? Por questão da GoPro. Mas o Alpha tá comigo e ele tá com o rádio ligado. E qualquer coisa vocês passam pra ele a informação. Que é sério? Positivo. Então beleza. Vamos tá aí trabalhando. Qualquer coisa aí vocês me avisam. Eu vou tá naquele radar ali agora, tá? Mas se tiver vindo alguma coisa do norte, vocês já me avisam que a gente já vai tá aqui. Fechou então. Então, bom patrulhamento senhorzinho. Valeu, vamo lá com o Alpha. O senhor também. Alpha, eu vou de P1. Tô à vontade. Vou de P1.